Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer vai inaugurar daqui a pouco o novo aeroporto de Vitória no Espírito Santo. Vamos conversar ao vivo com a repórter Cleide Lopes que tem mais informações. Oi Cleide, é com você. Olá Carla, pois é, isso mesmo. A solenidade de inauguração do aeroporto está marcada para daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. E o investimento é de quase 600 milhões de reais. A nova estrutura é mais ampla, mais moderna e com novo acesso. São seis pontes de embarque, um pátio para aeronaves com 67 mil metros quadrados e um terminal amplo. Em relação ao antigo aeroporto, o fluxo também vai praticamente triplicar. Vai soltar dos cerca de 3 milhões de passageiros por ano para quase 8 milhões e meio. Entre as novidades estão as estruturas adaptadas para garantir melhor acessibilidade às pessoas com deficiência física, além de áreas destinadas às compras. O superintendente do novo terminal vai mostrar para a gente o que o passageiro vai encontrar nessa nova estrutura. Vamos assistir. Nós estamos saindo de um aeroporto que hoje opera com 3 milhões e 100 mil passageiros para uma proposta de 8,7 milhões de passageiros por ano. Nós temos aqui outras facilitações que esse empreendimento entrega à sociedade, que são as pontes de embarque, onde o passageiro vai ter mais conforto, comodidade, no seu processo de embarque e desembarque. Cerca de 520 milhões de reais vão ser investidos no programa Mais Alfabetização nos próximos dois anos. Os recursos do governo federal vão ser usados no pagamento de assistentes pedagógicos, que vão ajudar os professores na alfabetização de alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Só resolveu puxar conversa com uma delas. Aqui lhe pareceu mais simpática. A pequena Marcela Nunes, de 7 anos, é aluna do segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública de Brasília. Ela já sabe ler e interpretar textos. O que você entendeu dessa história? Você entendeu o que, Dacengar? Eu entendi que ela não queria trabalhar, só inventar música, ouvir música, essas coisas. Mas essa não é a realidade de todas as crianças nessa faixa etária. Segundo a Avaliação Nacional de Alfabetização, 54% dos estudantes acima de 8 anos permanecem em níveis insuficientes de leitura e aprendizado de matemática. Para melhorar e acelerar o processo de alfabetização no país, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação anunciaram a liberação de 523 milhões de reais para o programa Mais Alfabetização. O programa apoia escolas no processo de alfabetização dos alunos de todas as turmas do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, colocando em sala de aula um professor auxiliar. Quando a gente consegue dar um atendimento mais individualizado para o aluno, a gente consegue fazer com que ele aprenda mais, dar esse suporte mais de um por um para a criança, né? Mas antes de contribuir com os professores na alfabetização dessas crianças, esses auxiliares terão que passar por um processo seletivo elaborado pelas secretarias de educação dos municípios. A luta no médio e longo prazo é que a gente possa assegurar a todas as crianças do Brasil a mesma oportunidade em termos de alcançar a alfabetização plena dos filhos da classe média. Isso produz justiça, isso produz igualdade de oportunidade. Agregando a figura do assistente de alfabetização que vai auxiliar os professores alfabetizadores nessa missão extremamente importante. A expectativa é beneficiar 3 milhões e 600 mil alunos em 156 mil turmas de 49 mil escolas públicas em todo o país. O presidente Michel Temer fez um balanço das conquistas do governo na educação. Ele destacou que o Brasil se esforça para ficar entre os países desenvolvidos, com a garantia de um ensino integral e de qualidade. Eu acho que não estamos aceitando mais os índices que persistem, na verdade, há muitos anos na educação brasileira. O Brasil, não é? O Brasil é um país, um grande país, tem um grande povo, tem um povo talentoso, trabalhador, tem recursos naturais extraordinários e pode muito bem atingir o nível de justiça e bem-estar dos países desenvolvidos. E para tudo isso, a chave, na verdade, além de muitas outras, é uma fundamental. Educação para todos e educação de qualidade. Mais 120 milhões de reais para o transporte escolar. Após oito anos sem reajuste, o Ministério da Educação anunciou que vai aumentar em 20% o valor pago por estudante. Será um investimento de 720 milhões de reais para garantir que os alunos da rede pública de todo o país cheguem às escolas. O Conselho Monetário Nacional se reuniu nesta quarta-feira e divulgou algumas medidas aprovadas. Uma delas tem o objetivo de prevenir lavagem de dinheiro, reduzindo riscos nos pagamentos de boletos em espécie. A partir de agora, as instituições financeiras não vão poder receber boletos de pagamento com valor igual ou superior a 10 mil reais com a utilização de recursos em espécie. O governo decidiu também reduzir o depósito compulsório dos bancos. A medida deve injetar quase 26 bilhões de reais e estimular o crescimento da economia. O depósito compulsório é um dos instrumentos utilizados pelo Banco Central para controlar a inflação e a quantidade de dinheiro que circula na economia. No caso dos depósitos à vista, a parcela do compulsório cai de 40% para 25% do que tem que ser recolhido ao Banco Central. A parcela dos depósitos na poupança rural, que deve ser repassada, caiu de 21% para 20%. Para a poupança comum, a alíquota passou de 24,5% para 20%. E o Banco Central divulgou hoje o relatório de inflação do primeiro trimestre, que mantém a estimativa de crescimento do PIB, a soma de todas as riquezas do país, em 2,6% neste ano. A expectativa de inflação em 2018 ficou em 3,8%. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho